Foi a melhor marca, a melhor nota da sua carreira? Cara, eu tô numa emoção que é difícil falar tudo que eu tô sentindo agora. Mas esses caras que eu competi hoje contra são meus ídolos, são meus espelhos. Hoje eu dei tudo de mim, ontem não saí daqui contente. Hoje eu cheguei pra dar tudo que eu queria, dar o meu melhor. Consegui, essa foi a minha melhor nota de paralela. Eu tô muito contente, muito contente. Eu queria agradecer muito a Deus e a minha família e a todos os que estão envolvidos no meu treinamento e na minha carreira. E o Lucas que recebeu a medalha de ouro aqui, vai chamar o Lucas, come over here. Já conhece ele de competições, né? Sim, sim, sim. Ele é carismático, né? Chamou a torcida. Gente boa, gente boa, gente boa. A gente chama o Germanos. Germanos. E a gente tá sempre treinando junto, competindo junto, é bem legal. Vamos brincar aqui com ele, porque eu falei antes que ele parecia um brasileiro, né? Porque ele chamou a torcida e tal. Lucas, você já se sentiu como um brasileiro aqui? Sim, porque o público é inocente, inocente. Ele falou que sim, porque a plateia aqui é muito boa. Você tá acostumado a você para o próximo ano, você tá olhando para os olímpicos, para ter a coragem. Porque no futebol, nós te amamos, galera. Sim, desculpa, desculpa pelo ano passado. Não, sim, é perfeito ter essa coragem agora. E eu espero que eles... Sim, é para o próximo ano, sim, é perfeito. Eu brinquei com ele e falei assim, você já tá conquistando a torcida para o ano que vem, nas Olimpíadas. Eu falei assim, ginástica é ok, mas no futebol a gente odeia vocês. Depois do 7 a 1, na semana ele deu risada. Mas ele espera realmente que nas Olimpíadas sejam diferentes. É a sua primeira vez aqui, certo? Desculpa? É a primeira vez aqui, certo? Sim. Sim. Você gostou de Ibirapuera? É louco, louco. É, o Lucas tá feliz aqui, a medalha de ouro, feliz que Ibirapuera, claro, vai ser um destaque, com certeza vai estar presente no Rio de Janeiro, parabéns ao Chico também pelo estar aqui. Obrigado, obrigado. Olha, era isso. É difícil a gente explicar, a gente só tem a agradecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Joana.